Oi, eu sou o Pisani, no Arking Minutes de hoje a gente vai falar sobre encapsulamento. Afinal de contas, para que serve esse conceito? Bom, o motivo é bem simples, tá bom? O encapsulamento é um dos pilares da orientação a objeto. Ele ajuda, por exemplo, a garantir a interface de uma aplicação, tá bom? Ou de um objeto, de um conjunto de objetos. Eu vou dar um exemplo para você olhando para o mundo real. Vamos imaginar por um instante aí os carros, né? Eles evoluíram muito desde o lançamento. Teve ali motor carburado, motor refrigerado, a água, a ar, injeção eletrônica e por aí vai, né? Teve muitas evoluções em todos os componentes do carro. Acelerador, câmbio, direção, direção elétrica e por aí vai, né? Mas a interface é a mesma. Você tem a direção, você tem acelerador, você tem brake, você tem câmbio, você tem freio de mão, né? E de forma assim que qualquer piloto, um piloto lá do passado, né? Um motorista do passado conseguiria usar facilmente um carro atual, né? E o motorista da atualidade também consegue pegar um carro antigo e dirigir. Bacana? Por quê? Porque a interface foi mantida. Você tem ali uma direção, você tem exatamente a mesma forma de pilotar. Embora seja um pouquinho mais desconfortável, mais difícil, mas a interface é a mesma. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está pontuando ali como uma das principais vantagens do encapsulamento, né? Essa questão de você manter a interface, tá? Porque o teu código pode evoluir muito lá atrás, para ter frameworks novos, a versão do teu compilador pode evoluir, né? Do teu environment como um todo. Mas se a interface da classe for mantida, as classes que consomem ela não vão ser impactadas. Elas vão ter ali uma experiência melhor, né? Porque a classe tende a responder mais rápido, né? Com uma tecnologia melhor, né? Ou ter mais respostas, ter uma complexidade maior. Só que ela não vê isso. Para ela, a interface é aquela, foi mantida e não tem impacto nesse código. Você não vai precisar mexer nele, né? Evitando aí até riscos de bug nesse lado também. Bacana? A segunda grande vantagem está ligada diretamente à primeira, tá? Que é esconder essa complexidade toda. Então você expõe, né, para fora da tua classe, literalmente só o que interessa. Toda a complexidade ali de chamar métodos privados, variáveis, fica tudo escondido. Não precisa, né? Ninguém mais precisa conhecer daquilo, a não ser a própria classe. Então, essa é uma outra grande vantagem do encapsulamento. Ele torna muito menos complexo para quem vai consumir a classe o entendimento dela, né? Porque você literalmente está dando o caminho das pedras para que se entenda como a classe funciona. Expondo somente o que interessa efetivamente. Tá bom? Lembrando que encapsulamento é um conceito relacionado à orientação a objetos, tá? Então, qualquer linguagem que suporte orientação a objetos, por exemplo, Java, Botnet, PHP, elas têm ali de presente o encapsulamento junto com elas. Então elas vão suportar facilmente esse conceito, basicamente usando ali os modificadores de acesso public, private, protected, interno e etc. Bacana? E o teu código? Como é? Você encapsula ele também? Deixa nos comentários para a gente. Fala aí para a gente se esse conteúdo agregou valor ou se você usa esse conceito de outra forma. Conta para a gente o que a gente quer saber. Bacana? Então, esse foi o nosso Arquim Minutes de hoje. Deixa aquele likezão maroto se você curtiu o conteúdo. E não esquece de seguir a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima.